Coisas de cavaleiro. Toma isso! E isso, príncipe do mal! Toma isso! E isso! E mais isso! Eia! Bongo, cavaleiros não falam eia! Ah, não? Epa! Foi mal! Matt, tá quase na hora da festa fantasia da Lily. Show! O convite tá aqui. Vambora! Você prometeu que antes ia arrumar essa bagunça. Ah, mãe! E depois lava bem essas mãos. E penteia o cabelo. Ah, mãe! Anda, Matt. Faz isso logo pra gente poder ir pra festa da Lily. É muita coisa pra gente fazer. Ah, isso não é justo. Nenhum cavaleiro tem que arrumar bagunça, nem lavar as mãos e nem pentear o cabelo. Ah, não é? Não. Um cavaleiro de verdade nunca faz coisa chata. Nada de coisa chata. Só coisa divertida. Muita coisa divertida! Tipo andar de cavalo. E ir pra festas. A gente é cavaleiro. Não tem que fazer essas coisas chatas também. Tem razão. Vambora pra essa festa. Isso aí. Vambora! Hum? É... Onde você acha que fica essa festa? Bom, aí diz que a festa é no castelo. Mas eu não tô vendo castelo nenhum. Castelo! 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 Nossa, esse castelo tá bem escondido. Ô, Bongo! O castelo tá bem atrás de você. Hã? Bem onde eu ia procurar agora mesmo. Mamba caramba! Vambora, Bongo! Já pra festa! Já pra festa! Hihi! Yeba, yeba! Hihi! Ah! Ah! É um alcanço. Já comigo! Bongo bomba! O que foi? Quem veio lá? Ah! Vocês me assustaram. Mil perdões. Sou o guardião do castelo. E vocês quem seriam? Ah! Oi, seu... Guardião. Eu sou o Cavaleiro Matt. E esse é o Bongo. A princesa convidou a gente pra festa nesse castelo. Ah! Uma festa é... Neste castelo. Eu sinto muito, mas não podem entrar. O quê? Por que não? É! Por que não? Ora, sua armadura não está brilhante. E esse cavalo está sujo demais. Minha armadura não está brilhante? Cavalo! Ele acha que eu sou um cavalo! Como é que ele pode achar isso? Eu nem pareço um cavalo! Com licença, seu guardião. A gente tem convite. Olha! Cavaleiro... Convite... Viram como a armadura dele é brilhante? Como o cavalo é limpinho? Cavaleiros de verdade são assim. Mas é chato limpar a armadura e lavar cavalo. Cavaleiros não fazem coisa chata. Mas como não? São tarefas de cavaleiro, sim, senhor! E eu não posso deixar você e o seu cavalo entrarem antes de cumprir os seus deveres de cavaleiro. Ei! Seu guardião! Oh! Isso não é justo! Parece que ele não vai deixar você entrar até sua armadura ficar brilhante. Tá bom! Mas um cavaleiro não devia fazer nada disso! Não sabia que cavaleiro lavava as coisas. Pelo menos ele acha que você é um cavaleiro. Ele acha que eu sou um cavalo! Oh, Matt! Olha! Tô vendo meu rosto na sua armadura! Alô! Viu? Eu não pareço mesmo um cavalo. Se a gente lavar os olhos do guardião, talvez ele comece a enxergar melhor. Ficou limpinho. E brilhante. Muito brilhante. E limpinho. Irado. Eu vou ser o cavaleiro mais brilhante do castelo. Vamos dar um super brilho. Super brilho, super brilho, super brilho, super brilho. É! Pronto! Dá! Como eu fiquei? Mambacaramba, Matt! Cê tá igualzinho ao cavaleiro do convite. É! Tô mesmo! É! Irado. Oh, Bongo! Sabe do que todo cavaleiro brilhante precisa? Uma espada. Um escudo. Uma pandeirona. Um cavalo limpo. Isso! Isso! Um cavalo limpo é perfeito! Onde a gente acha um cavalo bem limpo? Cê quer dizer eu? Uhum. Oh! E aí? Falta o sabão. Sabão? Assim, ó. Ah! Ah! Isso é sabão. Ai! Mais cosquinha! Ah! Matt! Matt! Ai, Matt! Tem muita espuma! É! Tem mesmo! Um cavalo! Ah! Agora sim cê tá parecendo um cavalo! Hã? E aí? Eu sou o cavalo mais pulante do mundo! Tá! Tará! 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 Falta enxaguar! Tará! 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 Isso em cavaleio significa hora da festa! Eba! Manda ver, Cavalinho Bongo! Eia! Achei que cavaleiros não diziam eia! Ah, é? Eu esqueci. Epa! Não é melhor a gente arrumar? Não, Bongo. Um cavaleiro? Tem coisa mais legal pra fazer. Mas que barulhão foi esse? Ué, você tá acordado? É claro que estou. Alguma coisa fez um barulhão no meu jardim real. Aquilo? Foram só os escudos que caíram. A gente pode entrar na festa agora? Por acaso, foram vocês que derrubaram os escudos? Bom, é... Só que, Cavaleiros, tem coisas mais legais pra fazer do que ficar catando escudo. Que absurdo! Arrumar a bagunça que fez é o dever mais importante de um cavaleiro. Eu só vou abrir quando o jardim real estiver em ordem. E lembrem-se, Cavaleiros e Cavalos fazem suas tarefas sem reclamar. Ou relinchar. Relinchar? Não sabia que Cavaleiro não pôde reclamar. Nem relinchar. Você começa a catar dali, e eu começo a catar daqui. A gente consegue fazer isso mais rápido, não consegue? Quer apostar? Eu vou ganhar! Eu é que vou! Ih, não pode relinchar. Tá quase pronto. Ah, é? Eu já nasci pronto. Ganhei! Então tá. Empatou. Agora, tá na hora da festa! Ora, vejam só! O jardim está arrumado. Sua armadura está brilhante, e o cavalo bem limpo. Vocês provaram que são Cavaleiros de verdade. Muito bem. Então agora a gente pode entrar, né? Não. O quê? Mas a gente fez todas as tarefas. Antes de entrar, vocês têm que me mostrar a dança de Cavaleiro e a música que vão cantar para a princesa. Mas no convite não fala nada de cantar nem dançar. Não, mas eu nunca posso ver a música e as danças. Porque fica na porta. Eu acho que a gente podia... Acho que isso são coisas de Cavaleiro, sim. Tudo bem, seu guardião. Lá vai! Tá. Vambora, Bongo. Uma armadura bem brilhante, um cavaleiro deve ter. E seu cavalo deve estar limpo e pronto pra correr. Cavaleiros nunca dizem isso é chato. Se é uma missão, tem que encarar. Sem reclamar. E assim nessa festa vão brilhar. Bravo! Bravo! É assim que um cavaleiro de verdade canta e dança. A princesa vai adorar. Vocês podem entrar. Viva! Chão de bola! Valeu, seu guardião! Valeu! Anda, Bongo. A gente tem que fazer as tarefas de Cavaleiro se quiser ir na festa. Claro! É pra já. É, mas quais são mesmo as tarefas que a gente tem? Bom, tem que arrumar a bagunça. Isso mesmo. E sua mãe também falou pra lavar as mãos e vendiar o cabelo. Hum, primeira bagunça. Uma armadura bem brilhante, um cavaleiro deve ter. Peguei! Mandou bem! E seu cavalo deve estar limpo e pronto pra correr. Né, Bongo? Cavaleiros nunca dizem isso é chato. Se é uma missão... Pera! Tem que encarar... Legal! Sem reclamar... Limpinho! E assim nessa festa vou brilhar... Mãe, tô pronto! Olha, Golias! Oi! Vem brincar com a gente! Isso! Eu quero! Então vamos! Aperte o botão! Isso faz cosquinha! Venho assistir! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Tchau! Tchau! Tchau!